Fala turminha! Faz tempo que eu não gravava um vídeo, né? Aí quando eu lembro de vocês eu sempre tenho vontade de gravar um vídeo. O assunto é bem simples, é falando sobre a gente, sobre a nossa divulgação no YouTube, já que acho que todo mundo vai querer melhorar seu desempenho no canal, nada mais justo a meu ver é todo mundo se ajudar, que nem já fizeram no meu canal, gratidão aí para quem escreveu lá, para quem curtiu, Fábio, André, Cláudia, Rafaela, a gente se unir nessa ajuda de divulgar um ou outro no YouTube, curtindo, compartilhando, dando like e se inscrevendo no canal, né? Acho que é interessante a gente fazer isso com todo mundo que tiver interesse, beleza? O recado é esse, sucesso para todo mundo aí, vamos continuar fazendo vídeo, tô editando aqui o interessante que eu fiz lá em Portugal, mas eu vou editar no computador para ficar melhor, e assim, não sei se alguém lembra aí, meus áudios não ficavam bons, falavam que eu tinha que arrumar um microfone, né? Eu tenho quatro microfones, tem um de lapela, um direcional mais ou menos e dois de mão, que a gente chama de sorvetão, mas eles não funcionavam no meu celular, alguma coisa, algum problema entre a cadeira e o aparelho estava dificultando, aí, né? Pô, coisa simples, abaixei um aplicativo que funciona no microfone externo, simples assim, e é o que eu estou usando agora, beleza? É isso aí, gente, de novo aquela despedida, vamos fazer os vídeos que vendem, falou? Até mais!